Música Fala galera, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal Antes de começar esse vídeo aqui mano, mais um episódio aí de vida real Eu gostaria de apresentar a vocês galera, um canal de uma inscrita e amiga minha, entendeu galera? O canal da Amanda mano, o link tá aí na descrição, é o primeiro link aí galera Tá lá o nome do canal é Mari e Amanda, o canal é dela e da namorada dela, entendeu galera? Eu peço a vocês pra tá indo lá e se inscrevendo no canal se gostarem, mano Ela tá fazendo vlogs, entendeu galera? Vídeos de desafios e tal E eu espero que vocês curtam o canal dela mano, eu já me inscrevi lá A Amanda já me ajudou bastante aqui no canal e continua ajudando né mano, compartilhando os vídeos Aí agora eu peço a vocês pra tá indo lá e se inscrevendo no canal dela pra tá dando aquela força, beleza? Vai no último vídeo dela e coloca lá a hashtag vim pelo RD Fechou galera? Com todo respeito lá mano, pode crer? Vão lá, se inscrevam e volta aqui e coloca a hashtag eu me inscrevi Que eu vou tá mandando um salve pra quem tiver com essa hashtag aqui nesse vídeo, beleza? Mas só quem se inscreveu lá, fechou? Então mano é isso aí, bora pro vídeo Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA V Online Para mais um episódio aí da nossa série GTA V Vida Real Beleza galera? Se você gosta da série mano, já vai deixando aquele like aí E se ainda não é inscrito no canal mano, seja muito bem-vindo E já se inscreve aí e ative o sininho pra sempre que sair vídeo novo você receber as notificações, beleza? Vamos lá galera Cês viram que no último episódio mano, eu finalizei saindo lá da oficina com meu pai, entendeu? Eu disse que eu ia vir na casa do Alisson Eu esqueci de falar com vocês, mas o Alisson se mudou galera Ele tá morando aqui mano, próximo a minha casa, entendeu? Se eu não me engano é nessa rua aqui a nossa... Ali ó, olha ali galera Olha ali mano, olha aqui ó Olha ali do outro lado, deixa eu buzinar aqui Ô Alisson E aí filho? Deixa eu só parar aqui, peraí, peraí Pode colocar aqui Põe aí ó, põe na vizinha aí Põe na vizinha aí Só que eu não posso deixar muito tempo aqui não galera Porque vai que a dona da casa aqui inventa de sair, entendeu? Deixa eu ali conversar com o Alisson Ô mano, o que que cê tá arrumando aí? E aí doido? Eu tava mexendo aqui no freio aqui da moto Pô, cê pintou a XRE mano? Eu pintei filho, eu pintei Foi uns 3 dias que eu pintei ela Ela tá muito linda branca assim mano Tá brancona, brancona Pintei ela, ficou linda demais agora né Antes tava bonito né, mas agora olha isso Ficou linda demais Galera, lembra da XRE Vai trocar? Ah, não sei, tô vendo aí, vou ver certinho Entendi Lembra galera, da minha XRE que era vermelhona Vendi pro Alisson e o Alisson pintou ela mano Ficou ou não ficou top galera? Essa sim ficou legal Mais aí mano O que que tu veio aqui? Tu veio fazer o que aqui? Eu vim te perguntar aí O que que você resolveu né cara? Depois lá do que que os cara fez e tudo mais Ah velho, eu vim aqui pra casa Fiquei pensando aí nesse negócio aí O que que tinha virado Aí eu não sei se era uma boa ideia a gente entrar Será que não tem como a gente fugir pra algum lugar não? Os caras já tá rastreando a gente né Alisson Se a gente fugir é bobeira mano Mas e se a gente levasse num mecânico Sei lá, alguma coisa assim Pra tentar achar esse rastreador Sei lá Mas aí mano, o foda é que a vida do meu pai também tá no meio disso aí Ah, eu coro Vão colocar o coro no avião e despachar ele pra alguma cidade O que a gente tem que torcer mano É pra, como que eu vou dizer Não acontecer, entendeu De, se a gente perder a corrida Porque eu não tô confiante que a gente vai ganhar Eles querem matar a gente né mano Aí é foda Eu acho melhor a gente não ficar muito de papinha aqui na porta não Porque esses vizinhos aqui Se já deram uma festa aqui Aí chamaram a polícia Ah, é sério? E eles acham que eu tô vendo droga Puxa, daqui a pouco eles acham que eu tô comprando droga isso aqui Então onde a gente pode conversar melhor? Ó, seguinte Tem um barzinho, um botequinho ali na rua de baixo Se você quiser a gente vai lá Ah, então vamos lá então Vamos descer no carro aqui ó Fica só Deixa eu travar a moto aqui Fica olhando aí pra ver Pra me dar ré aqui Pra ver se não tá vindo nenhum carro Pode vir Calma aí ó Tá descendo ali hein Cuidado Beleza Deixa eu parar ele aqui Ô moço, para aí Para aí, para aí Não pô, pode deixar ele passar Pode deixar ele passar Vai lá moço, pode ir É uma moça Caraca Tá louca Deixa ela passar aí mano Aí ela passou Beleza, vou dar uma rézinha aqui Aí entra aí mano, entra aí Entra aqui O golfão bonito da porra Entra que tá vindo outro cara aí ó Ixi, peraí, peraí, peraí Aí, pronto Cadê o cinto? Chopou o cinto aqui Coloca aí, vamos descer lá É na direita aqui né Descendo que tu disse? É, pode descer Desce reto aí Desce reto Mas vai devagar aí Pelo amor de Deus Porque essa descida aí ó Já teve muito acidente aí Aqui Mas o negócio é o seguinte Ah, eu só E o cara Ó aqui ó Peraí ó Aonde, aonde, aonde Eu acho melhor Vai um pouquinho mais pra frente aí E vira pra direita Antes da rua Aqui mesmo, aqui ó Aqui mesmo Ah, não vai encontrar a vaga né É, se não tu encontra a vaga ali Nós ia estar lá pela frente Pode deixar aqui mesmo? Pode, pode Cuidado aí, não vai bater Não, pô, tá doidão Porque é piloto mano Não, não, não Achei que você ia bater Nessa altura do campeonato Tá, tem um carro desse hein Tá louco Só parar hein Ô mano, mas deixa eu te falar O que que tá acontecendo cara É Eu não tô mais trabalhando velho Não tô mais trabalhando tá O que que você fez com a oficina? Fechei a oficina mano Mas por que? Fechei Opa, licença aí parceiro Vou dar uma entrada aqui É aqui mesmo né É aqui mesmo O nosso nome tá na lista Eu coloquei ali antes Eu tinha mandado mensagem pra ele Eu Tipo mano Eu Fechei a oficina cara Porque não tava dando Entendeu Opa, bom dia aí senhor Eu fechei a oficina mano Que eu tô com medo Entendeu De ficar trabalhando lá E esses caras chegarem E tudo mais Sei lá Mas é temporário isso daí Alguma coisa É Ô moço Tem um whisky aí Alguma coisa Uma vodka aí Tem whisky Tem vodka Vodka eu tenho da azul Da verde Isso Eu não vou beber não Eu tô dirigindo Eu tô dirigindo Tá ligado Tem um suquinho de laranja Aí pro meu amigo Alguma coisinha Um suquinho é um aceito Sem álcool Alguma coisa assim Cara Suco não tenho não Tem cerveja sem álcool Aqui Eu não acredito Em cerveja sem álcool Falar pra você Falar pra você Ixi 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 O que é isso aí Os dois engraçadinhos aí Como assim O que é isso aí Ô do carro Tá caladinho Tá caladinho Vambora Vocês dois são os corredores Não são Não é o segurança lá do cara Não gagueja não Não gagueja não Sobe aí Vamos conversar ali em cima Vamos lá pra cima Vai Vamos conversar ali em cima Ô moço Não precisa chamar a polícia não Ô moço Não precisa chamar a polícia não Pelo amor de Deus Não chama a polícia não Fica quietinho aí Viu Caraca Bora aí Sobe aí Sobe aí Vamos lá fora Vamos Sobe aí Ih Puta que pariu Como é que esses caras Sabiam que a gente tava aqui Mano Entra na salinha aí Entrar na salinha pra quê Mano Isso Vou ficar na contenção aqui Que coisa Oi Oi Ai caramba Ô chefe Chefe Tô com os caras aqui Beleza Já encontrei os dois aqui Você liga Deixa lá Beleza Beleza Pode deixar O carro tá lá fora O golfe deles São eles mesmos A gente tá quieto aqui Maluco Pode abaixar a arma aí Beleza Chefe Beleza E aí pessoal Como é que vocês estão aí A gente tá de boa Cara Ninguém tá Eu não tô Treinando Você tá correndo Você tá em boteca Tomando cerveja É isso mesmo Não pera Ô cara Aqui tá muito apertado A gente não tá tomando cerveja A gente tá conversando Sobre isso mesmo Entendeu Sobre o que a gente vai fazer Que dia que a gente vai começar A treinar e tudo mais Só que Pelo que eu Pelo menos eu imaginei Que era vocês Que iam treinar a gente Pelo que vocês falaram lá Não foi Alisson? Aham Ia dar uma pista Uns carros lá Pra nós Diferente Lá Uns negócios Pra gente poder correr Ué Então pessoal É o seguinte Mudança de plano Os carros A gente vai fornecer Pra vocês correrem Beleza Só que é o seguinte Teve um corredor Que peidou pra trás E hoje Ele não quis correr E ele foi pra vala Virou presunto Não era assim um corredor Que peidou pra trás Não era eu e ele Os corredores Não A gente saava de mais um Era três Saava de mais um E o cara deu pra trás Ele ia colocar Ele ia colocar Guarda a costa Nenói Certeza Esse terceiro aí Mas como assim Vocês mataram o cara? Lógico irmão Virou presunto Mas por que que mataram o cara O chefe mandou A gente cumpre ordem Irmão Mas por que? O que que o cara fez Que vocês mataram o cara? O cara não quis correr O cara não quis correr O cara não quis correr Eu não tô conversando muito Eita Calma aí Calma aí Beleza Mas que culpa a gente tem O cara não quis correr Se vocês dois vieram atrás da gente Aí É Cara Vocês tão cumprindo ordem O chefe mandou Vocês vão obedecer O negócio é o seguinte Vocês vão arrumar mais um corredor A gente precisa de mais um Hã? Como assim? Eu não acredito É isso mesmo A gente já viu A gente tá olhando O Golfão tá lá fora A gente tá vigiando O carro já tá com GPS Não adianta vocês querem correr Mano Mas a gente não vai conseguir Arrumar os corredores Onde a gente vai arrumar O outro corredor Não tem Não tem Não tem o corredor não Dá o pulo de vocês Meu irmão Como é que é? Dá o pulo de vocês Ah mano Dá o pulo Mexe o pauzinho de vocês Sim? Pô Alisson Não faz gracinha não Faz gracinha Não, não, não Beleza 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 Não, não Beleza As ordens mudaram Vocês tem mais um corredor Pra arrumar Vocês tem mais uma semana Pra se virar Beleza? Sim velho Mas a gente não conhece Ninguém Ô moço Ninguém Pira cara O chefe mandou Vocês arrumaram Mais um corredor Esse corredor Ficar só nós dois mesmo Aí mano Vocês vão conhecer Que é a bala da puta Não, não A gente vai ter que arranjar Mais três A gente não tem nada Pra perder Eu tenho certeza Que vocês tem Vocês são jovens Então faz o serviço Vocês vão ganhar uma grana Tá ligado? O carro vai ficar com a gente Vocês estão treinando? Estamos Estamos É vocês que vão treinar a gente Rapaz O cara não falou Tá mas e na hora vaga Vocês estão fazendo o que? Ó a gente tem vida social Vida porra Tem mais coisa pra fazer Aquele golfe Aquele golfe lá Você não faz nada Aquele golfe Aquele carro é meu Aquele carro lá É de corrida Como que eu vou treinar Naquele carro? Aquele golfeiro É uma espaçonave Irmão Meu Deus do céu Ó vamos parar de conversar Vamos parar de conversar Acabou o papo Vocês já entenderam Entendeu? Já entendi Cara Já entendi Então beleza Entendido né Eu vou ser o seguinte Eu corro de preto Você controla o seu amiguinho de boné Que ele tá fazendo muita pergunta Beleza? Deixa comigo Fica quieto Fica quieto Então vocês entenderam então? Entendemos Entendemos Uma semana pra arrumar Mais um corredor Beleza? Beleza Beleza Quando a gente voltar Vai começar o treinamento Vambora Guerreiro Vambora Deixa eles aí Vambora Puta que pariu Já consegui falar com os caras Eles já entenderam o recado E eles vão arrumar Mais um corredor Tamo indo embora aqui do boteco Caraca Você quieta aí hein Caraca Falou pessoal Bom trabalho pra vocês aí Bom trabalho Tomar nariz Isso viado Ô Alisson E agora mano Que que a gente vai fazer Que você conhece alguém? Eu... Pera aí véi Deixa eu pensar Eu não conheço ninguém Alisson Eu não conheço ninguém Quem que a gente vai arrumar mano? Tem um primo meu Só que tipo assim Ele não é bom não Ele dá seta pra direita E vira pra esquerda Como assim eles pelo menos Sabem dirigir? Não Eles sabem Então é perfeito É perfeito Ele vai ter que dar aula pra ele Alguma coisa Vamos precisar Precisando de velocidade Se ele sabe pisar no acelerador Ele é o cara perfeito Entendeu? Com o treinamento lá Ele vai ficar melhor Não vou te garantir não Você quer que eu ligo pra ele? Eu aviso Vejo se ele tá aí disponível aí Ele me deve uma Então ele vai ter que entrar nessa Mas ele me deve Agora seria pra quê? A gente já podia fazer um teste né? Ele tem carro? Sim A gente faz um teste com ele Eu acho que ele tem Não sei se ele vendeu o carro dele Então faz assim ó Pede ele Liga pra ele Vê se ele tá disponível E pede pra ele ir lá pra aquele Lugar onde a gente fez o teste Lá do carro do meu pai E meu golfe Aí deixa lá Os caras enquadram nós lá Achando que o meu pai tá brincando Não pô Aí a gente fala que a gente tá treinando Já que quer que a gente treina Entendeu? Ah não Então eu vou falar com ele Eu vou ter que ligar pra ele Então pra perguntar pra ele Se ele tá disponível Beleza Liga aí mano Liga aí Caraca galera Faz um 10 aí Eu esqueci meu celular Vou usar o telefone do bar ali Beleza Beleza Vou te esperar aqui em cima Mano Galera Olha o que que aconteceu Mano Olha o que que aconteceu Os caras enquadram a gente aqui E disseram que a gente tem A gente Eu o Alisson mano Tem que dar conta de mais um piloto Pra eles velho Onde a gente vai conseguir um piloto? Agora as esperanças Tá toda em cima desse primo do Alisson aí Vamos ver o que que o Alisson vai fazer Pra tirar a gente dessa mano Esses caras brincam demais galera Estamos entre a vida e a morte mesmo Ô ô ô ô ô ô ô Eu liguei pra ele velho Liguei O que que ele disse? O bichinho parece que ele tava dormindo Então O que que ele disse? Lógico que ele vai ter que confirmar Ele me deve uma Ele fez um negocinho no passado aí Que eu não posso contar pro nossos pais E aí ele fica em choque É só ameaçar isso daí com ele Que ele faz tudo que eu mando Beleza E ele falou que ele já tá chegando lá Ele falou que vai demorar uns 40 minutos Pra chegar lá velho Não então já vamos indo pra lá Então a gente espera ele lá Oi? Não então vamos indo É porque a gente vai pegar a pista Então vai demorar esse tempo Mais ou menos pra chegar lá né Ó se você quiser ir por aí velho Consegue A saída é aqui pelos fundos Aqui ó Aqui ó É aí ó Caraca velho Não acredito que esses caras Não fizeram nada com o dono do bar não né Não 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 Ele só tava lá agachado lá Perto das bebidas lá Comendo lá Tá louco Entra aí mano Entra aí Vamos lá Galera Olha o que que tá acontecendo galera Agora a gente vai lá pro Pra pista do aeroporto mano Pra gente começar a fazer o teste Entendeu? Pra ver se o primo do Alisson Vai conseguir ajudar a gente aí nessa Eu tô torcendo viu Alisson As esperanças tá todas em cima dele mano Mas é aquele negócio que eu te falei Ele dá seta pra direita E vira pra esquerda Ele vai ter que aprender a virar Sem dar seta então mano Vambora Ele é desse jeito velho Ele até acelera e tal Mas bem difícil Não tranquilo Só vamos mano Vamos pra lá Caramba Alisson Cadê seu primo e seu que não chegam mano Já tem uns 40 minutos que a gente tá aqui Ele é enrolado Nossa Ele é enrolado Ele é enrolado Relaxa Tô quase entrando dentro do carro Ligando o ar aí Vim dormir cara Não mas aí vai gastar gasolina Eita que é isso aí É ele Opa E aí Alisson E aí parceiro Tranquilo Opa Tu que é o primo do Alisson Mais ou menos isso aí É isso aí Ô cara Eu fiquei sabendo que você dirige pra caramba Que isso Dirige pra caramba Não não Beleza Tô concentrado Foi mal Não não Você falou que dirige pra caramba O que aconteceu Mas é né não Eu fiquei sabendo que você dirige pra caramba cara E eu queria é Porra Alisson Você tá me deixando com medo aí cara Ele dirige muito Dirige né primo Você dirige muito Eu ando de moto Eu ando de moto De carro eu sei andar Então beleza Eu preciso que a gente Cara A gente tire um rachinho aqui Entendeu Nessa pista aqui Coisa pouca Coisa boba Agora Agora É pra ver como é que você vai sair O carro do meu pai Essa bicheira aqui Não Pelo menos eu espero que você não vai bater Alisson Traz o meu golfei Alisson Chega aqui mano Posiciona eles aqui Caraca galera Agora vai ser o jeito É o único jeito Vamos ver se o primo do Alisson Entendeu Vai saber de boa Aqui Alisson Aqui Vai saber de boa Entendeu Caraca Não sei se a gente vai até lá no fundo O carro do maluco é do pai dele Nem é dele mesmo Tá tranquilo aí cara Ah eu tô de boa cara E você Tranquilo Pode parar ele aí Ô Alisson Você vai com ele ou vai comigo Ah Eu acho melhor eu dar a largada né não Oxe não mano Vamos com a gente Então ó Eu vou Eu acho melhor eu ir no carro dele Porque Se ele fizer alguma merda Eu consigo puxar o freio de mão Beleza então Tá tirando hein Já entrei então Já entrei então Caraca Pera aí Ô primo Você tem Você tem blotor nesse carro aqui primo Tem Conecta aí Ô pariu aí ô Robert Deixa eu ver aqui Tá aparecendo aqui Pera aí Aí pariu Pariu Agora dá pra gente conversar de boa Caraca galera Tranquilo Ó o negócio vai ser o seguinte Mano a gente vai até lá na frente Virar a esquerda e voltar Beleza Uma volta só Só pra fazer o teste Falou? Beleza Beleza Tem retorno lá na frente então? Tem o retorno Pô a gente vira a esquerda E sai aqui de novo Tranquilo? Então beleza Vamos sair no 3 hein Caraca galera Tô confiante mano Vamos lá 1 Tamo escutando aí de boa? Tamo Dois Três Vambora Caraca galera Esse carro dele Nossa mano O carro dele é mais rápido Um pouquinho galera Se liga um pouquinho nada Olha o tanto que ele tá esticando a minha frente Caraca galera Mano agora ó Ele tá zigue-zagueando Eu não sei porquê Vai devagar primo Tá tranquilo aí Alex? Tá tranquilo aí? É a esquerda É a esquerda Alex É a esquerda É a esquerda Alex É a esquerda Caraca É a esquerda Mano Vocês estão bem? Vocês estão bem? Sai daí cara Sai daí Você tá bem? Ai meu braço Perdi o controle ali Mano Que que vocês arrumaram Era só virar a esquerda Olha o tamanho dessa rua aqui Como você não conseguiu fazer essa curva Seu curro Que aí Alex Não bate nele não Eu falei que eu ando de moto Não bate nele não Alex Calma aí mano Meu braço velho Meu braço tá doendo Machucou aí mano Sai daqui O braço tá machucado Alex? Tá tranquilo? Tá doendo? Só bateu Mas tá doendo Mas tá tranquilo Caraca Mano Como é que é seu nome? É Magrelo? Qual você tinha falado? É meu apelido Meu apelido é Magrelo Pode chamar de Magrelo Ô Magrelo Mano Olha isso aqui velho Olha o tamanho dessa curva Dá pra virar um avião aqui Que é lógico Isso aqui era uma pista De aeroporto né Como você não conseguiu Virar esse carro aqui mano Tu vem ver Não mas só caso Que a direção dele Tá zoada cara Ele não tá de boa Porra A direção zoada Agora eu quero saber Como que a gente vai tirar O carro do tio daqui Como que a gente vai tirar Esse carro daqui mano Não tem uma corrente aí No seu carro No seu golfe não? Não tem cara A tua sorte A tua sorte É que a minha A oficina que eu trabalho Entendeu Que a Que eu trabalho não A minha oficina é aqui perto Eu posso ir lá buscar o guincho Cara Essa foi tua sorte Mas vai demorar um pouquinho Ô Alisson Chega aqui mano Deixa eu só falar uma parada Que eu tiro Ô Magrelo Olha que outra Vou tentar dar ré aqui Não mano Mexe com esse carro não Senão é capaz de piorar Só tira os documentos Que tá aí dentro Pra não deixar aí Porque você vai com a gente Senão você vai ter que ficar aqui sozinho Chega aí Alisson Caramba Pera aí Pera aí Pera aí Que meu calcanhar tá doendo aqui Caraca galera Olha que que o maluco fez Mano O cara passou direto Numa curva desse tamanho Ô Alisson Ô mano Sem maldade Nada contra seu primo Mas não vai dar não Cara Olha Eu falei Mano Olha o tamanho dessa curva Alisson Como que ele não conseguiu Fazer essa curva velho Boa sorte que ele não foi Lá pra direita Lá Eu falei Puta que par Não A sua sorte né Foi que tinha aquela Aquela pilastra lá De concreto lá Que conseguiu segurar o carro Senão você tinha Eu ia parar lá Naquela torre lá Você tava de cinto né mano Tava Minha sorte Se não você tinha capotado Cara Mas aí Não vai dar não A gente vai ter que Correr atrás de outra pessoa Não vai dar De outra pessoa Puta que pariu Vamos chamar ele aí mano Vamos lá na oficina Lá buscar o Ô Ô magrelo Vem cá Ô galera Peguei os documentos ali já Galera Eu vou fazer o seguinte mano Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado do vídeo aí Não se esqueçam de estar deixando aquele like Mano Fechou E se inscreve também no canal da rapaziada Que participou desse vídeo galera O canal da rapaziada toda Vai tá aí na descrição Mano Vale a pena você tá indo lá E se inscrevendo Fechou Agora a gente tem mais uma dor de cabeça aí Pra tá Resolvendo né mano Precisamos de um piloto Esse primo do Alisson aí Nem morto esse cara dirige pra mim mano Manda um salve aí galera Salve Salve pessoal É nóis galera Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Fui Tchau 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 Tchau